Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! E aí, DJ que é Lu B-Jean, eu sou mais um hit, coach. Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Dendo aquela força deipasar a galera levanta a cabeça do B. Vamos lá na cabeça do Biu Bora Biu 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 Dentro daquela força ali pra zaga levanta a cabeça e dá-me a liga de Biu 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 E ae, DJ que é um beat hein, eu sou mais um hit cachorro E ae, DJ que é do beat, eu sou mais um hit, cachorra Bora, bê, 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 bê Vendo aquela força ali pra zaga, levanta a cabeça e dá, meu irmão E ae, DJ que é do beat, eu sou mais um hit, cachorra Obrigado 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 Obrigado